Recado muito importante agora para quem precisa atualizar os dados ou se inscrever no Cadastro Único em Joinville. Não precisa agendar atendimento. Quem vai explicar certinho para a gente é o Maicon Costa, que volta então ao vivo. Como é que vai funcionar esse serviço, né Maicon? Exatamente, Sabrina. Antes, as famílias de baixa renda, aquelas famílias que tinham a renda de até meio salário mínimo, precisavam fazer agendamento para serviços do Cadastro Único. Ou para fazer o cadastro ou para atualizar esse cadastro. Então as famílias ligavam, marcavam, faziam o agendamento e buscavam o serviço. Mas agora a Prefeitura montou, na verdade foi no finalzinho do ano passado, em novembro, que começou a funcionar este espaço onde nós estamos aqui. É a Central do Cadastro Único. Ela fica na Casa dos Conselhos, no bairro Bucarem, bem pertinho de onde era a assistência social. Aqui a gente está vendo a recepção, algumas pessoas já aqui esperando por atendimento e ali dentro é onde acontece toda a entrevista e todo o Cadastro Único. Mas quem vai falar conosco sobre esse serviço, a gente já está vendo aí famílias sendo atendidas, é a secretária Fabiana Cardoso. Muito obrigado pela participação, secretária. Vamos começar explicando para quem está em casa o Cadastro Único, quem tem direito e o que precisa para fazer esse cadastro. Boa tarde. Olá, boa tarde. Então, o Cadastro Único, ele é um cadastro para acesso a programas sociais. Então ele é do governo federal e nós aqui do município é que administramos a entrada dos dados nesse sistema, nesse cadastro. Então, as pessoas hoje, os usuários que residem em Joinville e têm uma renda per capita, ou seja, por pessoa da família, menor do que meio salário mínimo, ele pode nos procurar ou aqui na Central de Cadastro Único, que fica aqui na Afonso Pena, esquina com a Procópio Gomes, que a gente chama de Central de Cadastro Único, que a gente inovou a partir de novembro do ano passado, trazendo justamente para atender a família sem agendamento. Então, eles vêm até o local e a gente já faz o cadastro deles. Ou ainda, a gente permanece nos territórios com o CRAS. Aí a família pode ligar no CRAS do seu território, que são nove em Joinville, e pedir o agendamento. Fazendo o agendamento na última semana do mês para o mês seguinte. E também no CRAS, na quarta-feira, eles têm o atendimento porta aberta, que também não precisa agendar. Então, hoje, o que a gente fez foi criar possibilidades de a comunidade ter o acesso de uma forma mais rápida. Especificamente sobre esse espaço que nós estamos mostrando aqui. Tem um horário para as pessoas chegarem aqui, o atendimento vai até que horas, tem que pegar a senha, tem que trazer alguma documentação. Vamos aproveitar para fazer esse serviço para quem está assistindo. Perfeito. Então, assim, bem importante, apesar de ser autodeclaratório, trazer a documentação, até para não gerar inconsistência e depois cancelar o cadastro, né? Então, assim, a família ter a responsabilidade também de trazer, de fato, o que realmente acontece na sua rotina, até de renda. Então, ele vai trazer um comprovante de renda, os documentos de todos os membros da família que residem na mesma casa e dividem as contas, né? E para ter esse acesso, digamos assim, ah, mas eu já fazendo o cadastro túnico, eu já vou ter o direito ao Bolsa Família? Não. Vai ter direito ao acesso ao Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil, agora voltou a ser Bolsa Família, né? As famílias que têm a renda per capita por pessoa de R$ 218. Sobre o atendimento, que horas que a pessoa tem que chegar aqui, se tem que chegar cedo, tirar a senha? Isso. Então, aqui funciona das 8 às 14. No entanto, a gente sugere para a comunidade vir o quanto antes de manhã, não precisa vir de madrugada, tá, gente? Então, assim, ó, vem cedinho, a gente está atendendo aqui no período da manhã, pega a senha e faz o atendimento. Porque daí tem o GEMAS, o cadastro. Então, o nosso cadastrador, ele atende, em média, 8 pessoas por dia. Secretário, obrigado pelos esclarecimentos. Lembrando, então, gente, a documentação é importante, assim como chegar cedo aqui, trazer toda a documentação. E, claro, esse limite de atendimento. Porque depois, os funcionários que a gente mostrou aqui no vivo, esses funcionários precisam continuar o cadastro aqui. Então, tem um limite de atendimento. Só lembrando, mais uma vez, o endereço. Fica aqui na esquina da Avenida Procopio Gomes, onde era a Secretaria de Assistência Social, bem pertinho da Casa dos Conselhos. Das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Sabrina? Obrigada, então, Maicon. A secretária também, Fabiana, que trouxe as informações. O CadÚnico, ele é um documento muito importante, quem tem o seu aí sabe, porque ele garante acesso a muitos benefícios, né? Seja até para o encaminhamento no mercado de trabalho, ele também atua nessa parte de qualificação, é bem amplo. Então, não deixa passar, se por acaso você mudou de endereço, ou precisa atualizar, enfim, qualquer informação, o endereço Maicon deu certinho para a gente, para você ir até lá e manter em dia. E também realizar, se você ainda não realizou o CadÚnico, tá bom?